E começa, aqui onde eu moro, nosso prazer pro clube, vamo lá. Aqui no Samsung tudo é Blue Wings, na verdade, como o clube é conhecido, são as Águias Azuis. O torcedor chama assim, o nome do time é Suwon Samsung Blue Wings. Até os carros do clube são da Samsung, que é uma coisa que foi nova pra gente, porque no Brasil não se tem carro da Samsung, né? E são carros de altíssima tecnologia, qualidade, muito bonito. Lá na frente vai um igualzinho o meu, ó. É o outro Samsung. Os carros que você mais vê na rua aqui são, lógico, os Hyundai, que tem no mundo inteiro, né? São coreanos também, são os carros melhores, são os que mais tem aqui. O Kia tem muito também, e o Samsung também você vê muito na rua. E nós estamos saindo aqui do nosso espaço aqui, da nossa vila. A gente mora numa região totalmente de coreanos. A gente morava num lugar mais de estrangeiros, onde era mais fácil inclusive as coisas pra gente e nos mudaram pra cá. Ficou melhor algumas coisas e outras nem tanto. As crianças ficou melhor porque tem lugares pra eles ficarem, é mais tranquilo, menos movimentado, né? De carro. Pra mim ficou bom também em questão do treinamento. Tô do lado do clube. Três minutinhos eu tô no clube. E qualquer coisa do clube pra casa eu venho toda hora que eu preciso. E a gente também tem tudo que a gente precisa aqui perto. Não tem do lado do prédio como a gente tinha nos outros, mas tem um minuto de casa vindo de carro, né? Aqui vocês vão reparar que o sinal tá vermelho lá, mas eu posso virar. Eu só tenho que olhar a faixa de pedestre aqui. Aqui é o contrário, o sinal vermelho só te impede de ir reto, mas de virar direita não. Não existe sinal pra direita. Sinal direita mesmo vermelho é permitido. Aqui já entrei numa zona mais movimentada. Essa cidade é totalmente industrial. Movimento o tempo inteiro, as principais ruas são bem movimentadas. Se você pegar a hora de rush é complicado. É uma das vantagens de morar perto do clube. Aqui é o Lotmart, um dos principais supermercados. E também fábricas daqui de tudo, de cosméticos, de comida. Tipo um, digamos, um carrefour. Tem o supermercado e tem a fábrica própria também de alimentos. Aqui a gente já tá entrando numa zona industrial da Samsung. O clube já fica aqui atrás. E o Samsung tem vários pontos da fábrica. Aqui do lado do clube é um, que é onde a gente vai agora. Do CT. E... Mas tem uma parte principal que é a Samsung Digital City. Que é uma cidade mesmo, fechada. Só entra credenciados. Às vezes a gente vai treinar lá. É uma cidade linda, bem planejada. E com tudo que uma cidade precisa lá dentro pros funcionários. Tem loja, tem shopping lá dentro. É... Moradia, vários prédios habitacionais só pros funcionários da Samsung. Com quadra, área de lazer, restaurantes, tudo. Mas só entra os funcionários. Até nós que somos do clube. Não podemos entrar lá. Não sei em dia de treino, né? Com autorização e tudo. E a parte principal é onde funciona a parte de design. As novidades, os lançamentos. Digamos assim, é... É a parte mais requisitada da... Mais procurada da Samsung aqui. Onde tem também as reuniões. O pessoal do... Do business, né? Quando vem. É lá que eles se encontram. Além dos outros auditórios que eles tem pra eventos, tudo. Onde nós... Já fomos também pra alguns eventos. Até agora. Tchau, tchau.